E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Max e hoje, pessoal, tamo aqui com o nosso Zequinha, pessoal! O Herrera Saur, o aventureiro, pessoal! E como vocês estão vendo aí, pessoal, já tem um tempinho aí que a gente não consegue fazer uma ótima caçada, né? E eu tô explorando essas redondezas aqui que são mais altas. Aparentemente, aqui tem um alto índice, pessoal, de filhotinhos, né? Eu vou estar explorando por aqui porque aqui é um local que fica um pouquinho mais deserto. E, opa! Vocês ouviram isso? Meu Deus do céu! Foi um giga! E aparentemente, esse som que eu ouvi foi de um giga adulto. Como a gente é um carnesseiro, pessoal, eu vou estar indo na direção desse som, vou estar seguindo esse som, né? Vai que tem umas migalhazinhas lá desse giga pra gente tá, né? Se alimentando aí. Ou se não tiver mesmo, ou tiver um filhotinho, né? A gente pode tentar dar um ataque no filhotinho. Quem sabe ele tem um filhotinho aí pra gente tá, né? Tentando caçar, né? Vocês estão vendo aí, né? Nossa fome, olha só que tristeza! Tá ali já abaixo da metade. E o bicho tá nervoso, pessoal! Que isso! Ele tá gritando! Ele, ela, não sei. Meu Deus do céu! Tamo já bem perto. Aparentemente, pessoal, tá aqui perto dessa antena. Mas, pessoal, eu vou tentar chegar de surpresa. Vou ir pelas beiradinhas só olhando e olhando pra avaliar o terreno. Opa! Vi uma cauda dele. Dela, dele, não sei. Meu Deus do céu, tô chegando perto! Vamos ativar aqui o nosso modo stealth! Nosso modo metal guia. Ok, tô no bot. Opa, tô no bot. Cuidado, cuidado. Vamos olhar só pela gradezinha aqui. Opa! Opa! Opa, opa, opa aí, hein? Parece que temos migalhas, hein? Parece que tem uma carcassinha ali de xantuga ao molho. Eu acho que ainda tem uma saladinha ali também, hein? Eu acho que o nosso herreira vai gostar muito disso. Vamos aproveitar que tá de costa ali. Deixa eu olhar aqui de lá. Hum, tem um ninho. É uma mamãe. Caramba! Pro pessoal. Meu Deus do céu, parece que ela botou um filhote ali. Ih, olha! É uma black. É uma black mãe. Ih, meu Deus do céu! Ah, não, não! Ah, socorro! Meu Deus do céu, tá afinal atrás da gente! Corre! Não, socorro! Agora é o momento que eu... Ah, vou morder essa carcaça. Vou ter que tirar uns pedacinhos. Eu tô com fome. Que isso, mamãe? Que isso, mamãe diga? Amiga? Amizade? Não, sem violência. Diga não, violência. Que isso? Vamos dividir essa carcazinha aí. Meu Deus do céu! Esse enchente aí dá pra uma família inteira. Ainda dá pra criar seu filhote até adulto. Opa, opa! Passar aqui! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Help! Socorro! Meu Deus do céu! Mamãe diga que eu tô nervosa. Vou fingir que eu vou embora, pessoal. Mas eu vou voltar. Ah, vou arrancar um pedaço daquela carcaça ali. Tem que pegar um momento que ela estiver de bobeira ali. Distraída. Opa, deixa eu ver. Ó, vou ali pra cima. Ih, vou descansar, pessoal. Esse é o nosso momento! Isso aí! Modo... Modo jato! Modo hot wheel! Meu Deus do céu! Eu quase prendi ali. Quase que eu voei ali da pedra e saia capotando. Meu Deus do céu! Caramba! Tô chegando perto. Parece que ela deitou ali. Eu não sei se ela viu a gente. Opa! Amigo... 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 Amor de dia! Amor de dia! Que isso! Meu Deus! Fico nervosa, meu! Caramba! Eu vou correr! Isso! Vem pra cá pra fora! Isso! Vem me seguindo! Cadê a passagem disso aqui pra mim entrar? Ah, ela entrou ali! Meu Deus do céu! Opa! 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 A mamãe diga que eu tô nervosa, já que a gente já tá um bom tempo incomodando ela. Ih, não dá! Corre! Meu Deus do céu! Mamãe diga já deve estar estressada com a gente, meu! Que isso, mamãe diga? Seja solidária! Ajude esse pobre herreiro aqui! Deixa a gente dar uma mordidinha aí! Meu Deus do céu! Que isso! Opa! Ela mandou amizade, hein! Que isso! Será que eu confio, pessoal? Meu Deus do céu! Vou confiar! Meu Deus! Caramba! Tô com medo! Vou dar uma mordida aqui! Eu não tô conseguindo morder a carcaça! Meu Deus do céu! Não consigo comer! Parece que a carcaça tá bugada pra gente, pessoal! A gente não tá conseguindo se alimentar! Ih, meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo! Não! Não! Meu Deus! Vamos embora! Vamos mandar uma amizade pra ela! A gente não tá conseguindo se alimentar! Ai, 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 ai! Que isso? Caramba! Corre! Tá bom! Vou embora, mamãe giga! Vou embora! Meu Deus do céu! Que isso, pessoal! Caramba! Caramba! Tivemos uma oportunidade ali, né? Parece que é a mamãe giga ali! Ih, meu Deus! Tá vindo atrás da gente! Caramba! Vou embora! Parece que ela deixou a gente se alimentar ali pra tentar dar um bote na gente, mas a gente foi, né? A gente foi... A gente contornou a situação ali e conseguiu fugir, né? Caramba, pessoal! Como vocês viram, né? A gente não conseguiu se alimentar! Eu acho que o nosso... O nosso Zequinha aí ficou tão nervoso que ele não conseguiu morder a carcaça ali, coitadinho dele! Tá se recuperando ainda, pessoal! Tá em pânico ele! A gente vai tá descendo aqui, né? Já que a gente não teve sucesso ali em tentar se alimentar, perturbamos tanto a mamãe... Mamãe giga black ali, meu Deus do céu! Deve tá estressado, né? Tentou até uma tática ali de mandar amizade pra gente, deixar a gente se alimentar e atacar a gente, né? Vou tá descendo aqui, pessoal, pra gente tá explorando novas rendordezas aí, né? Que o estado da nossa fome ali, pessoal... Meu Deus do céu! Tá preocupante! Coitado do Zequinha, né? Zequinha, fique tranquilo, fique tranquilo que você vai sobreviver, rapaz! É, assim a gente espera, né? Senão você vai se encontrar num lugar melhor aí daqui a pouco, né? Mas eu espero aí que a gente consiga, né, pessoal? Tá caçando alguma coisa aí pra gente tá se alimentando... Opa! Ih, aqui! Ah, volta aqui! Toma! Toma! Matamos! Vamos comer esse ourinho aqui mesmo, né? Fazer o quê, né? Tá se alimentando aqui... Pronto! Ah, agora sim! Agora a gente pode se alimentar aí e tá ficando tranquilo, pessoal! Meu Deus do céu! Caramba! Pronto! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Contro! Pronto! Calma! Ih, que é isso? Um Rex? Ué! Ué! Um Rex, pessoal! Caramba! Deixa eu encher minha fome aqui! Vamos lá dar uma verificada nesse Rex! Agora que a gente tá com a nossa fome cheia... A gente não precisa ficar mais tão preocupado assim, né, pessoal? Será que tá rolando... Será que rolou um confronto lá, meu? Ué! Ué, o som foi lá pra baixo, hein? Parece que foi... Eu não sei... Mas parece que o Rex soltou um som de socorro! Vamos lá, correndo! Sai! Vamos correr lá! Vamos ver se tem algumas migalhas pro nosso herreiro lá! Meu Deus do céu! A gente não tá com fome ainda, mas se, né... Já tiver alguma coisinha aí pra gente já ficar de olho aí, né? Pra quando a gente já tiver com fome a gente tá podendo tá se alimentando aí! Aparentemente, o som do Rex gritando foi pra cá! Foi pra perto da Mamãe Giga! Não sei se a gente vai ter problemas em tá passando lá perto! Porque a Mamãe Giga... A Mamãe Giga deve tá nervosa! Meu Deus do céu! Caramba! Opa! Ih, olha só! Tô aqui no local da Mamãe Giga! Ih, tem! Ah, a Mamãe Giga que tá ali! Ih, opa! Ih, meu Deus! Caramba, pessoal! Olha só! Caramba! Parece que a Mamãe Giga faleceu! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Parece que foi uma briga por carcaça, pessoal! Meu Deus do céu! Parece que o Rex acabou com a carcaça da Mamãe Giga! Ih, meu Deus! O bicho tá nervoso ali! Tá ameaçando a gente! Meu Deus do céu! O que é isso? Ah, o socorro! Corre! Amigo, rapaz! Que isso? A gente não quer briga, não, meu! Que violência esse Rex, rapaz! Poxa! Bichinho violento! Que isso? Ah, Rex! Ah, é, Rex! Então tu quer ser violento, né? Coitada da Mamãe Giga! Meu Deus do céu! Caramba, pessoal! Ela tava com um bebezinho ali, né? Opa! O Rex sumiu! Acho que ele se escondeu! Oh! Sumiu nada! Ele vindo correndo ali! Meu Deus do céu! Tá aqui ele! O bicho tá nervoso! Vou embora, vou embora! Antes que esse Rex me ataque! Opa! Oh, oh, oh! Que isso? Caraca! Quase que ele pegou a gente ali, rapaz! Mais um pouquinho, Zequinha virava história! Ai, ai, ai! Vamos embora! Caramba! O bicho tá nervoso ali, meu! Que isso? Que violência! Pra que essa ignorância toda, Rex? A gente é gente boa, a gente é tranquilo, rapaz! Vou tá indo embora, meu! Meu Deus do céu! Deixa eu ver se dá pra gente descer por aqui! Opa! Ah, eu acho que não! Eu vou dar a volta! Pessoal, como vocês tão vendo aí, né, pessoal? Caramba! Nossa, Zequinha aí tá bem! Ih, rapaz! Olha só! Meu Deus do céu! Aparentemente, pessoal, parece que tem um espinão gritando lá no lago! A gente tá com um pouquinho de sede aí, né, pessoal? A gente vai tá indo lá pro lago, ali na frente, ali, ó! Tamo bem perto dele, já! A gente desceu lá daquela antena lá, pessoal! Lá em cima, já andamos bastante aí! Já explorando bastante daqui dessas redondezas, né, pessoal? Como vocês tão vendo, caramba! Conseguimos sobreviver lá aos ataques! A gente tá de boaça! Nossa fome tá cheia, né? Opa! Olha o espino ali! Eu acho que ele tá ali! Não tô vendo direito, né? Eu só tô escutando um som! Pera aí, deixa eu beber água! É importante a gente tá bebendo água, pessoal! Porque água hidrata, pessoal! O espino tá gritando, mas eu não tô enxergando ele, pessoal! Eu não sei se tem um espino ou dois! Sei lá! Deixa eu tentar ver aqui se eu encontrar ele! Já que a gente é rápido, eu acho que um espino não consegue pegar a gente! Deixa eu ver... Ah, ele ali, ó! Esperto ele! Tá só com um pedacinho do rosto pra fora da água! Vou passar perto dele aqui e eu vou mandar uma amizade! Olá, espino! Ele olhou pra cá! Meu Deus do céu! Pessoal, a gente vai ficando por aqui! Eu espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aventura aí com o Zequinha aí, o aventureiro! Sobrevivemos aí, né? Caramba! Graças a Deus! Muito obrigado aí por ter assistido! Um grande abraço! Se você não foi inscrito no canal, se inscreva! Ative o sininho! Comente aí! Deixe seu like! Compartilhe! Falou e fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma